Música Está patente ao público na Galeria Municipal Maria Lucília Moita, na Casa da Cultura de Alcanem, na exposição de pintura de Sílvia Marieta. Com um vasto currículo e intervenções a vários níveis artísticos, Sílvia Marieta dedica-se na atualidade inteiramente à pintura e ao desenho retratista, quer com obras realizadas por encomenda, quer como resultado dos seus momentos de inspiração. Em contras, se presenta em inúmeras coleções privadas, em Portugal, mas também no Canadá e França, entre outros países. Esta exposição vai estar patente ao público até 29 de abril e foi inaugurada no passado sábado. A reportagem da Arte se esteve presente e, na ocasião, falou com a artista plástica que reparte a sua pintura entre o óleo e o acrílico. E onde o retrato assume particular importância. A maior parte das vezes é óleo sobre tela, às vezes é acrílico e óleo sobre tela. Faço uma base em acrílico e depois trabalho óleo. E sempre foi esse estilo de pintura que mais gostou? Sim, sim. É o que eu mais gosto. Já tive uma fase um pouco mais surrealista, em que juntava outros elementos. Mas foi só uma fase. Foi só experimentar e agora já... Isto já é mais aquilo que eu quero seguir. Isto já é mais a representação de quem a Silvia é enquanto artista. Sim, sim. É. Definitivamente. Uma das particularidades dos seus quadros é que, como estava a falar de cristalizar momentos, é uma forma de personalizar as emoções que sente. Exato. É torná-los visuais. Uma forma de se exprimir melhor e dar um pouco, conhecer um pouco de si a quem vê os seus quadros. Pois, sim. Passa muito por aí, sim. É verdade. As experiências que teve também de ir para o exterior, ajudaram também a fazê-lo crescer enquanto artista? Sim, ajudaram a crescer, influenciaram. Não tem como, não. Porque vivemos outras coisas que não vemos aqui. É diferente a dimensão. É verdade, sim. Influenciou bastante ao nível do realismo. Principalmente porque eu lá fora vi obras hiperrealistas e fiquei fascinada com aquilo. Obras também influenciou na dimensão. Obras lá fora, pelo menos aqui na vizinha Espanha, têm tendência a pintar obras muito grandes. E eu antigamente pintava mais pequeninas e então isso influenciou-me também, porque eu percebi-me que tem, causa outro impacto. Ver assim, uma imagem realista, em grande dimensão, pode causar outro impacto. Ainda se recorda da primeira exposição que fez? A primeira individual? Eu tenho ideia que foi aqui perto. Eu espero não estar a fazer confusão. Eu já participei em muitas coletivas individuais, muito menos. Mas sim, recordo-me, recordo-me. E qual é que é a experiência? Continua a sentir os mesmos nervos quando vai abrir uma exposição? Sim, sim. Atenuou muito pouco. É sempre a mesma coisa, praticamente. O que é que, se pudesse prever, qual é que vai ser o seu futuro enquanto artista, enquanto pintora? O que é que espera que haja no seu futuro? É assim, eu gostaria, espero ter a possibilidade de poder continuar-me a dedicar à pintura. E gostaria um dia que me desse um retorno, ou seja, gostaria de viver, de me sustentar disto. Eu espero que seja possível, nem que seja daqui a muitos anos. Bom, então, convido-vos a visitar. Espero que, se gostarem do estilo, assim, figurativo, um pouco mais realista, apareçam. A vice-presidenta da Câmara de Alcanena, Maria João Gomes, falou também à reportagem da ERTS, começando por referir o privilégio que é para o município poder expor as obras de Silvia Marietta. Sem dúvida, sem dúvida, foi uma agradável surpresa. Nós temos tido muita sorte, realmente, em termos este privilégio de trazer à Galeria Municipal Maria Lucília Moita, não só os nossos locais que têm estes trabalhos fantásticos e têm um percurso de vida fantástico, alguns com formação, outros com a sua criatividade própria, mas os nomes que temos trazido fora do Conselho são nomes conceituados. nomes conceituados e que têm provas dadas não só no nosso país, mas fora dele também. E, realmente, a Silvia Marietta foi um desses casos. Nós temos uma particular atenção a todos os nomes que nos chegam e depois fazemos uma avaliação e fazemos uma triagem, porque, felizmente, temos muitas pessoas que têm trabalhos, têm tido trabalhos, no caso da Silvia, que é uma jovem pintora, e com um percurso que, como eu o dizia há pouco, tive que revisitar a data de nascimento dela, porque até me custava acreditar que, realmente, embora tenha conhecimento, e temos todos, não é, de que há jovens promissores. Mas a Silvia, realmente, tem tido um percurso de vida e uma simplicidade, ao mesmo tempo, na sua apresentação e nos seus trabalhos, que nos fascinou. Continua a ser uma prioridade para o município de Alcanena trazer exposições, trazer cultura de Alcanena e para Alcanena? Sem dúvida. Nós temos tido, e este Executivo, quando entrou em funções, foi uma preocupação, que era uma lacuna que os nossos municípios e nós próprios que vivemos em Alcanena, que sentíamos não tendo uma agenda cultural. Nós, neste momento, temos uma agenda cultural que faz parte do dia-a-dia e faz parte da vida das pessoas culturalmente. Ou seja, conseguimos, não só nós, mas como todas as pessoas que vivem no nosso Conselho e fora do Conselho, porque temos muitas pessoas a vir até às nossas exposições, ao nosso teatro, aos nossos equipamentos, portanto, que recebem exposições a vários níveis, seja na fotografia, seja na pintura, seja na escultura, seja no teatro, e, realmente, a nossa agenda cultural entrou na vida das pessoas. Entrou na vida, não só das pessoas do Conselho, mas até fora do Conselho. Isso, para nós, dá-nos uma satisfação enorme, como devem compreender, e, realmente, tem sido um multiplicar e um potenciar da cultura do nosso município, que, de outra forma, além das redes sociais, que, como vocês sabem, as redes sociais potenciam tudo, bom e mal. Nós estamos a falar de cultura e, realmente, temos tido essa missão e temos trabalhado todos os dias para fazer mais e melhor, com a ajuda e aprendendo com outros também, mas, penso que temos feito um bom trabalho, isto a julgar pelas avaliações e pelo feedback que temos tido das pessoas, desde as crianças aos mais velhos, portanto, temos tido a preocupação de fazer um leque, neste caso, cultural, que possa abranger, não só os mais pequeninos, isto, por exemplo, posso-vos dar um exemplo de uma situação que ocorreu ontem, a propósito, que é hoje, a acumulação do Dia Internacional do Livro Infantil. E, ontem, tivemos a apresentação de uma exposição fantástica, que está na Biblioteca Municipal, em que convidamos uma professora do nosso agrupamento que tem um trabalho que é reconhecido nacionalmente, em que ela reproduz os livros, os livros do Plano Nacional da Leitura, reproduz os livros de uma forma que vale a pena conhecer. Temos livros que têm oito quilómetros, estão a ver? Ou seja, têm sido situações que têm sido trabalhadas e isto tem-nos surpreendido de uma forma sui género, pronto, porque nas várias formas de arte temos tido essa preocupação. E os mais velhos, portanto, a nossa Academia Sénior também tem feito um trabalho excelente e tem trazido ao nosso Conselho outros séniores com outras valências, e realmente tem sido um privilégio podermos proporcionar e também nós usufruir, porque não é só trabalhar para, porque nós estamos cá e também temos usufruir. A cultura a colocar Alcanena no mapa do país. É verdade, é verdade. E isto, no verdadeiro sentido da palavra, que eu ainda ontem, recordo-me, e eu sempre vivi em Alcanena, e agora recorrentemente até vejo, não só através da Rádio Hertz, que eu agradeço imenso a vossa disponibilidade, porque estão sempre que possível, vocês estão nos nossos eventos e a fazer a cobertura de uma forma importantíssima e de uma forma fantástica dos nossos eventos, que é também só assim é que faz sentido, não é? Nós trabalhamos, podemos trabalhar muito e da melhor forma, mas precisamos da vossa ajuda para potenciar o nosso trabalho. E eu ontem também via na televisão a passar, portanto, a inauguração desta exposição e tenho visto recorrentemente nos meios de comunicação passar, portanto, as nossas atividades, os nossos eventos culturais, que para nós é uma satisfação enorme, e não só a nível cultural, mas também a nível desportivo, a nível até de outros projetos que a Câmara Municipal tem desenvolvido. Tem sido realmente, lá está, o colocar Alcanena no mapa nacional. A Câmara Municipal